A gente tinha vindo aqui ainda agora Mas não foi não, eu fui o irmão dele É porque eu tava confundindo pelo músculo O irmão dele, o outro é mais marrom do que ele Então bota um suco aí pra tu aí Eita, estamos aqui ao vivo na Galileu, menino Hoje é só festa maravilhosa, viu? E na inauguração aqui na Galileu Aqui mesmo na Avenida do Banco do Brasil, Cidade Operária, sentido à feira Vai lá, filma lá todo mundo Vamos lá, vamos chegando Vamos lá pessoal, pode vir pra cá É festa maravilhosa E aí, tudo bom? Alô, dona de casa, alô chefe de família Pode vir pra cá, vamos lá gente Vamos chegando hein Aqui é sucesso pra você Opa, tá bom demais hein